E aí, o cara tá ganhando Bota a pressão no trecho Esse menino cabe com o técnico É o bonitinho do seu tempo no palmeiro Tendo dinheiro Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol regou Salário do Lucas Diz-se que estou em vaca Descansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto Olha, a rocha índio Bota pra descer índio Que eu tô aqui, vi-se gravando Como se me conhecesse Ela me contou Olha Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sei nenhum preconceito Com o amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Nossa, amigo índio Você vê ele não tá aqui Enrolado é isso pra cantar Que motivo Ela me falou Vou embora Vou embora